A campanha Setembro Amarelo foi lançada oficialmente na tarde desta quinta-feira no Teatro Municipal de Zui Rosado. A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, da Secretária Municipal de Saúde, Morgana Dantas, bem como de vereadores. O mês será dedicado à atenção da saúde mental para ajudar pacientes que precisam de acompanhamento profissional, de apoio familiar, acolhimento e compreensão. A sociedade civil está sendo convocada para debater a situação das pessoas que estão mais propensas à prática do suicídio. A saúde mental vem sendo cada vez uma busca incessante para que a gente consiga cuidar em rede dos pacientes que precisam desse atendimento. O mês de setembro é um mês de alusão e prevenção ao suicídio. Então é o mês onde a gente mais fala para prevenir, porém é um dado preocupante durante todos os meses do ano e a gente precisa que todos estejam preocupados independente do mês. Mas o mês de setembro é um mês trabalhado para que a gente consiga mostrar à população o quanto é importante escutar e mostrar que nós temos profissionais capazes de ajudar toda a pessoa que tenha a necessidade. Lembrando que a programação é muito vasta, ela vai disponibilizar durante todo o mês de setembro mesas redondas, lives, encontros também em algumas escolas. Isso, será um mês de discussão. Nós iremos chegar onde a gente conseguir para a gente chegar naquelas pessoas que de fato precisam. São pessoas que muitas vezes não procuram este atendimento tendo a necessidade porque elas têm medo de como será esse tratamento. Então nós precisamos mostrar do quanto é simples e do quanto é fácil encontrar um profissional e procurar atendimento para o seu tratamento. Quando nós assumimos a prefeitura, assumimos com um propósito, né? E o propósito da prefeitura de Mossoró é levar uma melhor qualidade à assistência de saúde mental do nosso município, precisamente as pessoas que mais estão necessitando e aquelas outras que muitas vezes não encontravam o amparo, não encontravam o apoio, o cuidado e a atenção. E aí cabe a nós, quanto o poder público municipal, realizar importantes campanhas, assim como essa, durante todo esse mês de setembro. E além disso, o trabalho que está sendo desenvolvido com atividades dentro das nossas unidades, dentro das nossas instituições. E o trabalho que está sendo desenvolvido no hospital psiquiátrico. E para isso, o município fez todo um esforço para que nós conseguimos entregar para a sociedade de Mossoróense, para os pacientes, para os familiares, para os profissionais, um hospital psiquiátrico realmente para tratar, para cuidar e atender e receber esses pacientes. E também os nossos CAPs. Nós temos toda a nossa rede de atenção à saúde mental hoje disponível. Isso é um serviço feito com qualidade e cada vez mais o objetivo do município é melhorar. A gente está aqui hoje para parabenizar a nossa secretária de saúde, a toda a equipe da saúde mental do nosso município, dizer que a gente apoia todas essas ações e está para somar, se Deus quiser. E a toda a sociedade é a conscientização. Pessoas da nossa família, pessoas próximas a nós, amigos, vizinhos, familiares, vamos cuidar da saúde mental, da nossa saúde mental e da saúde mental das pessoas que a gente quer bem. É falar em vida, né, prefeito? Não em morte, sim em vida. Com certeza. Agora, mais do que nunca, que nós estamos vacinando toda a nossa população, é levar a vida para as pessoas. E nós temos que dizer a todos que nós temos que ter esse prazer de viver, essa vontade de viver, porque é com a vida que a gente realiza os projetos, realiza os nossos sonhos, nossos objetivos. E, claro, é com a vida que a gente consegue alegrar a vida de outras pessoas também e a gente se alegra também. Então, viva a vida de cada um de nós. Na ocasião, foi lançado o livro A Arte Salva, com gravuras feitas por pacientes psiquiátricos. O setembro amarelo contará com ampla programação de mesas redondas, palestras, lives via internet, debates, entre outras atividades nas unidades que atuam em rede para o apoio da saúde mental.